No início da pandemia, com todas as delegacias do Cresce São Paulo fechadas, como continuar atendendo o público de forma eficiente e, ao mesmo tempo, manter o toque humano? Percebemos que não poderíamos deixar nossos profissionais desamparados. Foi aí que sugeria ao Departamento de Tecnologia que adotássemos o atendimento por videoconferência. Logo após a implementação do novo sistema, a plataforma do Reclame Aqui foi fundamental para monitorar a satisfação dos usuários e ajustar continuamente o serviço. O projeto foi um sucesso, com mais de 98% de aprovação dos usuários e avaliação ótima no Reclame Aqui. O atendimento por videoconferência era mais eficaz, porque a gente conseguia explicar melhor era como eu estar conversando com você aqui. É assim ainda hoje. Às vezes, numa única chamada, a pessoa já resolve a dúvida dela. Hoje, o atendimento por videoconferência realiza, em média, mil atendimentos por dia. A atenção constante às reclamações e sugestões no Reclame Aqui também são importantes e permitiu que o conselho se destacasse ainda mais. O Prêmio Reclame Aqui, para o Cresce, em dois anos consecutivos, é a prova do sucesso contínuo dessa iniciativa.